E aí, tamo de volta com mais Total War, Troy. Pessoas, é o seguinte, talvez eu tenha que colonizar essa região, né? Não tem como agir aqui agora que tá tudo detonado. Eu acho que eu vou ter que ou vir pra cá com esse exército aqui. Acho que eu, talvez eu nem recrute mais unidade. Eu vou mandar esses caras embora. Eu vou vir pra cá, eu vou colonizar essa região aqui. Eu vou começar a gastar uma grana aqui pra colonizar. Será que eu deveria dar Atalanta para o meu aliado Heleno e assim trocar Antícera por Atalanta? Vamos tentar, pra eu tentar, pra eu completar a quest Anax da região ali, né? Vamos lá, meu caro Heleno. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos trocar de território. Antícera por Atalanta. Olha só, ele aceita! Pra equilibrar acordo. Vamos lá. Perfeito! Perfeito! Ah lá, Anax da Trácia. GG, ganhamos aqui. O chifre da Trácia. Caramba! E 400 de dinheiro. E mais um exército de hoste disponível. Perdemos um ponto de culto de Zeus, mas não tem problema. Vamos vir aqui. Um, dois, três, quatro... Rapaz, agora a gente pode formar mais uma hoste. E com esse poder de formar mais uma hoste... A gente pode... Eu dei pra ele esse território aqui que tinha um altar de Zeus, mas não tem problema não. A gente vai poder fazer outro altar de Zeus em outro lugar. No worry, galera. A questão da divindade não é um problema tão grande pra nós, tá? Divindade é uma coisa que a gente vai consertar. A gente ganhou aqui... A gente tem a missão de hostes imensuráveis. Tá na hora de fazer mais uma hoste aqui. Vamos fazer uma em Melibória. Vamos lá. Ou aqui... Antícera. Eu tenho que ver a cidade... Antícera, Berga, Kition... Acho que Kition é o lugar que eu preciso fazer. Não, Kition é aqui em cima. Deixa eu ver... Eccalia, Larissa... Eu queria fazer uma hoste próxima do lugar de onde eu estou. Seria melhor. Serinto... Olha... Vamos fazer uma em Kition mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver... Dano. Olha... Vamos pegar os quatro desses caras aqui. Seis desses caras aqui. Dois desses caras aqui. Três desses caras aqui. E uns quatro arqueiros. GG. Aê! Mais uma hoste pronta pra servir. Ganhamos um bônus. Números além da conta. E mais dez de devoção. Ritualiza o ritual de iniciação sagrada. Hum... Um guerreiro poderoso chamado Akamas surgiu do ritual sagrado. E seu grito fez as profundezas da floresta tremerem. Eu ganho um especial... Um herói? Hum... Caramba! Embora seus efeitos sejam grandes, a orientação de líderes competentes melhorará ainda mais... Ok. Eu tenho que fazer um ritual sagrado. Que ritual sagrado é esse? Ritual de inicialização sagrado. Qual que é esse? Ah! Um desses aqui. Eu tenho que fazer um desses aqui. Ok. Hum... Eu tenho que fazer um desses templos aqui. Pra poder recrutar esses caras aqui. Eu definitivamente vou querer as éguas de Diomides. Ou... Deixa eu ver. Eu acho que eu vou querer esse machadeiro aqui, ó. Hum... Só em povoado principal que pode ter esse cara aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Hum... Hum... Quando essa cidade pegar nível alto... Eu acho que eu vou poder ter esse templo aqui. Templo de Zalmuxis. Ou não vou poder... Vou pôr... Ritual do sábio? Não. Hum... Ah, é aqui, ó. Eu vou poder fazer o juramento desse cara aqui, ó. Juramento de Zibel Tio... Zibel alguma coisa. Deixa eu ver. É esse aqui. Zibel Tio Urdos. Perfeito. Perfeito, mano. Eu vou servir-te bem. Então, vamos lá. Vamos movimentar essa hoxa aqui pra baixo. Pra água. Porque a gente vai usar ela pra saquear o território do nosso inimigo ali. Vamos rápido. A gente vai destruir os dolopianos e o pessoal dali daquela região. Enquanto a gente coloniza o pessoal daqui de cima com o Rizal. Vamos lá. Acesso a tropas e madeira. Tá bom. Ok. Decreto real já terminou. Ganhamos um título. Estão saqueando nossa... Nossa. Estão saqueando aqui em cima. É sério, é? É sério? Estão saqueando aqui? Eu acho que eu dou conta de defender esse lugar aqui com qualquer exército. Filho da mãe, né? Tá bom. Ahn... Talvez eu devesse recrutar um cara? Não sei. Ahn... Deixa eu ver... Ahn... Vamos recrutar esse cara aqui. Pronto. Fica aqui, meu amigo. Vamos recrutar com ele... Não vou recrutar nada, na moral. Não vale a pena, não. Fica aqui. Vamos lá. Um aliado nosso tomou a região daqui. Olha que safado. Vamos vim cá pra baixo. Eu fico bem bolado com isso, cara. Tipo assim... Eu tô indo colonizar o lugar, o cara chega antes. É um desgraçado, mano. Por que que eu não consigo clicar nesse cara aqui? Ah, agora eu consigo. Que jogo troll. Ahn... Vamos lá. Daqui a dois turnos... Um turno, mais ou menos, eu chego ali. Como eu vou destruir esses caras aqui, eles não vão ter muito... Muita condição de... De tretar comigo. Eu vou acabar com esses malucos aqui. Opa, Poseidon. É... Ajuda a... Ah, deixa pra lá, vai. Eu não vou ficar fazendo prece com Poseidon, não. Ficar fazendo prece com vários deuses não é uma coisa boa, não. Carruagem com arqueiro não é o que eu quero. Eu quero de fato comida, né? Comida é um recurso muito superestimado nesse jogo aqui. Eu vou pegar esse bônus aqui, que dá um dinheiro bom pra... Que vai dar bastante comida, pra ver se supri essa... Essa comida que a gente tá tendo falta aqui. Ahn... Vamos lá. Daqui um turno vai crescer aqui e eu não vou precisar construir nada que eu... Eu vá me arrepender. Vamos fazer... Vamos fazer um porto melhor aqui. Pra ter mais recurso aqui. Ahn... Gastamos dinheiro, hein? Gastamos uma grana aqui. Deixa eu ver aqui embaixo. Talvez eu deva bufar as carruagens aqui pra poder ter carruagens tráceas. Unidades aqui nessa região aqui. Vamos lá. Ahn... Deixa eu ver aqui. Aqui definitivamente eu vou dar upgrade na... Na produção de comida. Ahn... Deixa eu ver... Menos influência... As influências de Pelasgos e Aquila estão maiores. Acho que eu vou pegar espaço pra navio. Perfeito. Revolta iminente? Por que que vai ter uma revolta aqui? Eu tenho condições de acabar com a revolta. Vamos lá. Move pra cá. Ah, tá bugada a parada de... Caçada selvagem, né? Vamos mover pra cá o nosso personagem. Vamos colonizar essa região aqui. Ahn... Colonizar vai perder madeira e soldado. Eu não posso colonizar? Tá de sacanagem. Ahn... Vamos pegar madeira pro... Pera aí. Ahn... Não vou construir isso aqui não. Pronto. Vamos colonizar. Eu ia construir carruagem, mas não tem problema não. Olha o tanto de vida que a gente perde pra colonizar essa região aqui. É complicado, né? Mas é necessário a gente construir pra poder ter recurso. Por exemplo, madeira vai servir pro endgame pra caramba. Pras novas cidades. E ouro é um recurso maravilhoso. Maravilhoso. Sem ouro a gente não faz nada não. Construção disponível na trácea. Acho que eu vou dar upgrade aqui, vai. Diminui o alcance de movimento do inimigo e ele não consegue andar. Vamos passar. Se atacarem a gente, a gente quebra o maluco. Será que eu consigo chamar o Heleno pra guerrear? Acho que o Heleno já tá em guerra. Ele não tá em guerra. Heleno. Entra na guerra contra esses dolopianos. Ele não aceita. Buscar acordo. Ele quer uma região. Não, Heleno. Deixa pra lá. Não precisa mais não, Heleno. Seu escroto. Era só você aceitar ajudar a gente aqui. Perdi nível de culto com Poseidon. Teve uma rebelião aqui. Ah! Vai ter rebelião na província de cima. Eeeh! Olha isso aqui! O cara fugiu. O cara vazou. O cara tava aqui. Ah não, tem um outro exército. São dois. Caramba, que droga. Será que se a gente atacar esse cara aqui com esse exército pequeno a gente ganha? Vamos ver. Ah, ganhamos. Ah, ganhamos. Haha, incontestável. Seu trouxa. Morreu. Incontestável. Nível de culto com Poseidon subiu. Ah, eu deveria ir pra lá? Acho que eu vou tentar ir pra lá, vai. Meio que tentar fazer uma... Fazer uma briga ali. Não sei se vale a pena. Não sei se vale a pena. Não sei se vale a pena at all. Casa de pedra. Deixa eu ver como é que estão os outros lugares primeiro, né? Construções disponíveis. Ó, o excedente populacional já chegou. Preciso de ouro pra dar upgrade aqui. Vamos ver se o nosso aliado precisa de ouro. Os troianos são ricos, né? Os troianos querem bronze. Perfeito. Aliança defensiva com os troianos. Ah, mais uma permuta. Eles querem bronze? Vou dar bronze pra eles. Toma mil de bronze aí e me dá mil de dinheiro. Ah, quinhentos. Quatrocentos. Quatrocentos e cinquenta. Quatrocentos e sessenta. Quatrocentos e cinquenta e nove. Aí, GG. Pronto, troianos. Obrigado. Agora eu vou dar upgrade na cidade. E eu vou ter espaço pra craftar o prédio que eu preciso no próximo turno, talvez. Ahn, vamos melhorar... Melhorar o recrutamento de centauros seria interessante, mas eu não quero centauros agora. Eu tô, tipo, muito longe pra poder ter centauros. Eu vou só dar upgrade na infraestrutura mesmo. Ahn, deixa eu ver. Influência trácia tá subindo. Ahn, vamos pegar... Vamos pegar isso aqui. Madeireiros. Permutas inspiradas. Pronto, faz aqui permutas. Qual que é a outra permuta que tá inspirada? Não! Ahn, ponto de habilidade? Por quê? Ah, o cara derrotou ali. Pronto, humilhar os mortos. Ha, 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 ha. Herói guarnecido. Eu não posso colonizar de novo com o Riso. Vou perder muita vida. Deixa eu ver se eu consigo colonizar com... Com esse cara aqui. Será que eu consigo colonizar em modo de marcha? Não dá. Não dá pra chegar lá, não. Vamos vir aqui. Vai demorar um turno. Ahn, cadê meus amiguinhos? Vem pra cá, pra perto da terra, meus soldadinhos. Pronto. Eu vou ir devagar aqui. Eu poderia ruxar pelo oceano, mas eu vou me ferrar. Vamos lá. Essa host aqui vai ter que defender da... Dos saqueadores aqui. Vamos lá. Morreu. Nossa. O quê? Eu perco o soldado? Olha isso. Eu perco um escaramuçador. Você tá de sacanagem, né? Nossa, cara. Eu vou ter que lutar isso aqui? Tá bom. E vamos lá. Olha aquilo ali. Os caras estão do outro lado da lama. Eles não virão pra cima. Eu vou ter que ir pra cima. É sério? Ok. Ok, vamos lá então. Vamos pegar esses lanceiros aqui. Vamos mandar pra cá, pra floresta aqui. Enquanto o exército vai pra cima. Eu acho que esses escaramuçadores aqui dão mais dano nos caras porque eles são leves. E eles conseguem andar na lama. Enquanto os inimigos que são pesados não tem condições de... Não tem condições de andar na lama. Então vamos fazer isso. Vamos levar o pessoal que é mais leve pra lama e vamos tacar lança neles. Vamos lá. Taquei lança. Volta. Já deu merda aqui, hein? Vamos correr aqui. Como eles são pesados, eles não dão conta de correr atrás da gente. Vamos mirar a flechada aqui. Conseguimos atrair os caras. Que é uma... Ô, filha da puta... Por algum motivo esse cara aqui... Esse cara entrou em combate. Olha aqui. Por algum motivo esse cara tá entrando em combate com alguém que não tá aqui. Que esquisito, cara. O maluco entrou em combate com alguém que não existe. É... É... Ah, olha aqui. Tem uns merdas aqui, ó. Que foram pegos aqui no caminho. Aí eles entraram em combate. Tem uns merdinhas aqui. Vamos vir pra cá. Jogar raio aqui não vale a pena. Vamos jogar, vai. Errei a merda do raio. Errei a merda do raio. Tá de sacanagem comigo, velho. Errei o raio, galera. Vamos vir pra cá direto com esses caras aqui. Pra charjar os inimigos ali. Enquanto isso, o nosso exército principal marcha, né? Ah, eles tão vindo pra cima agora. Olha isso. Vamos dar uma volta aqui. Esses lanceiros aqui vão perder pra gente. Porque os nossos lanceiros, eles simplesmente tem um charge mais poderoso. Mesmo eles sendo fortes, esses caras aqui. Vamos pegar eles pelas costas aqui. Eles já tão tudo morrendo aqui. Esse maluco com a flecha tá matando quatro ao mesmo tempo, ó. Ele mata cinco, cara. Vamos lá. Charge aqui, porque lá a gente já ganhou. Pronto. Aqui já era, mano. Aqui caiu. Aqui caiu, já era. Perdeu. Vamos vir pra cá. Vamos tacar um raio no general. Ah, mano. Eu errei. Tá de sacanagem. É muito difícil acertar um general, né? Com raios. É uma parada bem difícil acertar. Vamos vir aqui. Cerca aqui. Pra matar esse cara aqui. Enquanto esses caras aqui vêm aqui. Vamos lá. Vamos chargear aqui pelas costas aqui. Já mata todo mundo aqui. Aqui a gente tá... Esse cara aqui ativou a aristia. Tá. Vamos ignorar esse merda aqui. Deixa ele com a aristia ligada. Aqui parece que a gente ganhou aqui. Vamos lá. Vamos pra cá direto aqui. Sem perder tempo aqui. E esses caras aqui atacam aqui. Pelas costas aqui. Lanceiros são tão bons de manobrar. Eles são leves e rápidos. Pronto. Chargeou aqui e acabou, doido. Lanceiros que escutam tudo morrendo já. Botou pra correr, sai daqui. No que botou pra correr, vai embora. Tá todo mundo vacilante aqui. Pronto. No que botou pra correr, só vem pra cá. Vem pra cá pra matar os caras que tão dando a volta aqui. Junta geral aqui. A gente corre aqui. Ó, tem uns carinha ali, ó. Vamos meter flechada aqui. Esses caras aqui não vão tancar as lances. Vamos ver. Vai, doido. Olha eles bonitinhos em formação. Não, eu vou tacar um raio aqui. Zeus! Pronto. Agora já era. Morreu a maioria pro raio aqui. Morreu a maioria, mano. Por isso que eu gosto de Zeus. Ele é muito bom pra gente destruir unidade com armadura pesada. Acabou. Poseidon é bom pra carruagem. Vai ser muito útil no endgame. Mas Zeus é o que há. Foge, maluco. Você não vai fugir, não? Você tá maluco, cara. A barrinha de moral dele já acabou. Eles não estão indo embora por quê? Caramba. Eu lutei com cuidado aqui pra não perder unidade. Olha isso. Agora fugiu. Ganhamos aqui. Aqui a gente ganhou. É nosso já. Os arqueiros não conseguem matar o cara ali. Olha a impressão minha. Acho que não mata, não. Eu vou tentar... Ah, fugiu. Acabou. Ganhamos. Sem perder unidade, hein? GG. 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 Vou pegar bônus de moral, né? Mil vezes melhor. Sabe o que é engraçado? A revolta não acabou, não? Os caras estão aqui ainda. Vamos acabar com eles. Aê, morreu todo mundo. Agora acabou. Agora a gente só volta pra cá pro nosso território. Tá defendido o território. Tá defendido aqui. É nosso de novo. Herói guarnecido. Riso. Vai continuar guarnecido, né? Não tenho muito o que fazer aqui. Não tenho muito o que fazer. Deixa eu pensar. Acho que eu vou é descer, na moral. Eu vou descer. Essa província aqui de madeira eu não quero. Eu quero a que produz ouro. A de madeira eu não tô nem aí. Buscar acordo. Deixa eu ver. Ele que é bronze, o Heleno. Nossa, o Heleno tá pobre, hein, Heleno? O Heleno tá pobre, hein, Heleno? Vamos lá. Mais revolta. Eu acho que o Heleno vai conter essa revolta aqui. Não é possível. Não é possível. Não entra em guerra comigo. Não contém as revoltas que tem aqui. Porra, Heleno. Tá de sacanagem, né, Heleno? Acho que eu vou mandar esse general aqui embora. Já defendi o território. Eu vou recrutar mais um carinha aqui. Deixa eu ver essa cidade. Eu acho que eu tenho condições de defender essa cidade. Vamos recrutar aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Não, eu não quero ninguém que seja... Herói encerre turno... Pronto. Pronto. Tô herói que encerra no povoado. Esse cara aqui. Deixa eu ver o que eu posso recrutar pra ele. Cavalaria. Arimaspos. Acho que não é uma boa ideia, não. Vamos recrutar uns carinha nível baixo mesmo. Pronto. Dois, três, quatro espadachim. Pra juntar com ele e defender o povoado. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Fora a revolta que vai acontecer ali. Vamos lá. Aê. Decretos reais. Consegui. Gastei um dinheiro bom, mas consegui. Um decreto decente aqui. Eu acho que eu vou descer agora e pegar os decretos que são bons pra defesa das unidades, né? Ou geração de pedra é uma coisa boa. Estadismo. A gente tá tendo muita revolta, né? Vamos pegar banquete do povo? Pegar pedra? Porque a gente tá tendo muita revolta. Às vezes não é bom fazer isso. Mas eu vou fazer porque eu não quero que ninguém fique revoltando. Aqui em cima eu não vou dar upgrade nada. Aqui tá tranquilo. Deixa eu ver. Esse cara que chegou aqui. Acho que ele já pode colonizar, né? Já pode colonizar. Perfeito. Pronto. Agora eu tenho guerreiros excepcionais aqui. E vou ter ouro. Produção de ouro. Finalmente. E tô em guerra com os macedônicos aqui. Vou ter que proteger essa região aqui. Acho que eu vou subir com o Rizzo. Eu não ia fazer isso. Eu não ia fazer isso. Eu vou subir. Eu ia descer com o Rizzo. Mas eu vou ter que descer pra destruir os macedônicos lá em cima. Infelizmente. Essa região eu não vou melhorar ainda não. O foda é ter que gastar ponto pra recuperar. Gastar os personagens pra recuperar a vida deles. Isso é muito... Isso é um problema muito grande. Vamos ver aqui na capital como é que tá? Eu posso gastar dinheiro pra consertar aqui. E dar upgrade logo rápido aqui. Vamos fazer isso. E eu só vou ter... Quando a gente chegar no nível 5. A capacidade de dar upgrade pra aquele templo ali. Por enquanto... O que eu posso fazer aqui? Grifo pequeno eu não quero. Comida. Comida é uma coisa importante. Mas eu tenho bastante. Deixa eu ver. Eu acho que... Praça do noticiador, custo de recrutamento, manutenção. Isso aqui é bom. Ter um exército pra poder manter... As coisas em xeque. Vamos fazer comida aqui. Recrutamento. Cadê o inimigo que tava aqui, hein? Sumiu, cara. O inimigo que tava aqui simplesmente desapareceu. Aonde está o desgraçado? O Heleno tá aqui, mas eu não posso confiar no Heleno não. Ahn... Deixa eu ver... Buscar acordo. Cinco turnos do A-500. Não, esse acordo me quebraria. Não é muito bom, não. Ahn... Deixa eu ver... Melhoria de povoado. É a única coisa que a gente pode fazer aqui. Vamos melhorar esse povoado aqui. Pra gente poder ter pedra. Vamos lá, herói. Vamos vir pra cá, pra essa região aqui. Paparetto. O nome da região. Eu vou pilhar isso aqui. Eu vou acabar com esse lugar aqui, maluco. Não tô com paciência, não. Cadê os outros? Os outros aliados. Nos outros somos bandidos, Pablo. Eu acho que eu vou usar esses caras aqui pra manter o meu inimigo em xeque, né? Ó, eu vou chegar, vou meter três exércitos aqui e o cara vai ter que ficar quieto. Esse daqui eu acho que eu vou mandar lá pra cima. Esse cara aqui, recém recrutado. Senão vai dar merda. Eu poderia vir pra cá, dar uma olhada aqui. Acho que eu vou vir pra cá pra Berga. Eu não sei onde o cara tá. Se ele estiver por aqui, ele vai tentar atacar um desses lugares e eu vou ter que impedir, né? Filho da mãe, cara. O cara me fez movimentar meu exército aqui com medo. Deixa eu ver... Vamos recrutar uns caras baratos aqui? Pronto. Três desses malucos aqui que custa madeira. Na real, dois só e um lenhador. Um lenhador vai ser o suficiente. Fazer um exército de defesa básico, né? Vamos lá. Pacção destruída. Espéria. Nem sei... Ah, mano. O que que aconteceu aqui? Aconteceu um evento aqui. Deixa eu ver. Aconteceu um evento aleatório aqui. O que que foi? Construção, permuta, melhoria de povoado, herói guarnici. Aconteceu algum evento aqui aleatório. Ah lá, o Rizzo ganha XP quando fica parado por causa de um bônus aleatório que eu tenho. Deixa eu ver. Vamos pegar... Ahn, vamos pegar violador pra gente recuperar a vida. Vamos lá, produção de ouro. Ahn, a minha influência trácea é grande aqui. Então vale a pena melhorar... Vale a pena melhorar isso aqui. Acho que eu vou mandar embora esse exército de mortos vivos aqui. Eu recrutei porque o cara parecia violento, o maluco ali em cima. E não tem mais exército inimigo aqui, cara. Cadê o inimigo que tava aqui? O cara desapareceu. Ahn, vamos fazer um... Ah, olha o debuff aqui. Custo de recrutamento e menos satisfação. Ah, tudo bem. Caguei, mano. Satisfação é algo que eu não tô nem aí nesse lugar aqui. Vamos melhorar aqui o... 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 O negócio aqui. O Rizzo tá quase enchendo a vida. Pra gente poder avançar. Vamos vir pra essa região aqui. Dos macedônios. Eu gostaria de poder colonizar essa região aqui, mas acho que eu vou perder muita vida. Vamos ver. Nossa, mano. Preciso de madeira. Eu preciso anexar todo o território pra valer a pena. E aí seria mais território de floresta pra mim. Ah, cara. Complicado. Vamos pedir madeira pros aliados. Vamos pedir madeira pros malucos aqui. Ele quer pedra. Hum, será que ele aceita bronze? Você aceita bronze, doido? 400 de bronze. E por... 200 de madeira? 300 de madeira? Deixa eu ver. Pronto. Perfeito. Perfeito. Vamos colonizar aqui. Perder bastante HP. Cara, eu não quero perder HP, cara. Colonizamos, mas perdemos muita vida, cara, no processo. É meio chato isso, né? A gente fica... Ainda bem que a gente tem uma host aqui pra poder fazer o reforço desse exército aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer aquelas batalhas onde as unidades são, tipo, fraquíssimas. Onde a gente faz aquelas batalhas onde o exército é pequenininho, sabe? Cadê o inimigo? Foi pras florestas, o covarde? Foi pra onde esse maluco? Eu vou ter que montar um exército mais fraco aqui pra enfrentar o desgraçado. Vou vir aqui. Eu provavelmente vou descer e vou tomar o tridente de Poseidon, que é essa região aqui. Flegra. E aí eu vou acabar com todo mundo. Deixa eu ver as unidades boas que dá pra recrutar aqui. Gigante eu não vou recrutar. Eu provavelmente vou recrutar lanceiros Arimaspos. Mas é muito caro, hein? Você tá maluco? Negócio caro. Vamos recrutar mais dois espadachins aqui. Vamos ver, vamos ver o que a gente faz com o tempo. Meu irmão, que negócio caro. Deixa eu vir aqui pra dar um bizu. Eu quero ver o que tem aqui desse lado aqui. Ah, não tem como ver o que tem aqui, cara. É melhor voltar. Devia ter alguma coisa pra gente olhar ali de importante. Chegamos aqui com você. Vamos saquear essa cidade aqui. Não tem ninguém protegendo. Sério que eu vou perder uma unidade? Esse jogo é muito troll, cara. Como assim eu vou perder uma unidade com um exército gigante? Vamos lá. Aê, vamos lá. O inimigo... Tem umas unidades bem fortinhas, uns bodoqueiros. Que vão dar um trabalho pra gente, né? Vamos correr. Não tem problema correr pra cá. Demoleão. Arqueiro. Arqueiro. Lanceiro fraco. Fundeiro. Arqueiro. Ah, uma pergunta. Vocês gostariam de ver Total War Faraó no canal? Total War Faraó é um jogo que eu não tenho muito interesse em jogar. Mas definitivamente eu poderia, caso vocês tivessem vontade de assistir, fazer uma série desse jogo no canal, tá? Eu já pensei em fazer uma série desse jogo no canal há muito tempo atrás. Mas eu nunca ganhei o jogo. Eu não sei... Nós não somos um canal grande o suficiente pras empresas mandarem os jogos pra gente. Se não, eu fazia uma série de Total War Faraó no canal Day One. Eu também nem sei como é que os fudidos fazem pra ganhar um jogo. Tipo... Se tu tem que ser notado ou basta pedir. Caso um dia eu descubra, eu trago alguns jogos pra vocês aqui. Corre pra cá todo mundo. Corre pra cá todo mundo. Opa, era fake. Era fake, né, viado? Filho da mãe. Vamos lá, flechada aqui. Mata todo mundo aqui. Ganhamos a escaramuça aqui. Ganhamos a escaramuça. Pronto, ganhamos aqui. A escaramuça entre arqueiros e... E warriors ganhamos aqui. Vamos botar aqui vocês aqui na frente. Machadeiro aqui. E uns lanceiros aqui pra acertar o herói inimigo. O mesmo vale pra esses caras aqui. Pra cá. E os arqueiros aqui. Eu já não sei se eu consigo trocar flechada direito. Vamos lá, vamos ver. Tem uns merdinha vivo ali. Deixa eu mandar esses caras aqui chargear primeiro. Manda eles na frente. Enquanto eu mando esses caras aqui matar os lanceiros. Vamos ver o charge. Nossa, que charge patético. Patético. Vamos atacar ali os fundeiros aqueiros. Pera. Lanceiro tem que ser atacado por espadachim. Mata tudo aqui com os arqueiros. Tá morrendo tudo. Everyone is dying. Vamos mirar nesse merda aqui no Demo Leão. Ele tá com bônus... Olha isso, cara. Ele tá morrendo muito... Ele tá se curando por causa do bônus que ele ativou. Luz curativa. Mas o tanto que ele tá tomando de flecha... É ruim acertar os aliados, né? Então vamos vir pra cá. Eu não quero acertar os amiguinhos com o Demo Leão. Então vamos vir pra cá. Nesse lugar aqui a gente ganha aqui a treta. Aqui a gente vem aqui meter flechada. Vamos vir aqui. Eu não sei se eu consigo tacar lança nos caras daqui. Tá caindo por cima. Eu acho que não é uma boa ideia, não. Vamos pra cá. Não é uma boa ideia. Ah, tem mais uns merdinhas aqui. Eu não tinha visto esses lanceiros aqui. Eu vou meter esses caras aqui e vou destruir aqui. Pronto. Não lanceiro burro. Tá bom. Tira o Fire at Will. Não vai dar certo aqui. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá com esses malucos aqui. Deixa eu ver. Tira esses caras aqui. Eu vou tirar essa unidade de espadachim aqui. Vou deixar os malucos cair na porrada aqui. Deixa cair na porrada com o espadachim que tá com vida mais alta e o guerreiro. Quem tá sob ataque aqui? Ah, o general tá ganhando aqui. Perfeito. Parece que a gente ganhou aqui. Vamos mirar nos espadachim. Ah, o cara... Ah, voltou porque tá morrendo. GG. Encerra. Aê. Tome-lhe. Tome-lhe, desgraça. Vamos devastar? Só pra humilhar esse cara? Seja humilhado aí, seu merda. Seja humilhado aí. Eu não tenho mais pena de você, não. Eu só não vou invadir a cidade dele ali. Esquilo. Porque tá muito longe. E eu acho que é melhor voltar aqui. Pra gente destruir os inimigos que estão aqui. Esses caras aqui, feras. Esse maluco aqui. Ou eu mando esse cara aqui destruir ali? Por que não, hein? Hã? 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 Por que não? Ó, daqui a... Dois turnos eu vou poder fazer um ritual de gebelizes. Gebelizes? Deixa eu ver. A ordem pública aqui não é boa. Comida? Vamos dar upgrade em comida aqui. Que é a melhor coisa que a gente faz. Hã? Deixa eu ver. Kit on? Vamos dar upgrade aqui pra gerar a ordem pública. Hã? Permuta com esse merda aqui? Vamos fazer. Pronto, eu vou ganhar pedra. Eu tô em guerra com três facções, mas nenhuma delas tem força pra me derrotar. E só... Na verdade, Macedônia talvez tenha. Eu tô muito fraco, cara. A ideia de colonizar aqui é boa, mas... A que custo, né? A que custo? Hã? Vamos passar o turno. Hã? Fomos atacados aqui. Provavelmente vamos morrer. Deu... Cara, deu sorte. Eu vou te dizer, hein? Hã? Esse cara que atacou a gente... Hã? Eu vou correr pra cá. Não tem como lutar com ele. É impossível. É impossível lutar com esse exército aqui. Hã? Talvez eu consiga usar uma hoste contra ele. Vamos mandar essa hoste aqui pra cima? Talvez eu consiga enfrentar aquele exército ali com essa hoste aqui. Hã? Eu não sei se ele vai me atacar, mas ele vai atacar a cidade de Arnissa. Ele vai tomar meu ouro. Filho da mãe, cara. Hã? Então já deixa eu fazer um negócio aqui. Hã? Já dá upgrade aqui. Pronto. Já melhora essa região aqui. Hã? Menos influência. Besteira, né? Acho que eu vou fazer cabana do artesão pra gente poder ter mais recursos nessa província gigantesca aqui. Herói guarnecido. Rhesus. Rhesus. Deixa eu ver quanto que a gente cura. Cura menos. Caramba, doido. Terreno montanhoso daqui é um problema, cara. Vamos fazer uma emboscada aqui. Acho que dá pra atacar a cidade dos macedônicos com esse exército aqui fraco. É uma parada que dá pra fazer. Diferente da facção de horda, a facção de... A facção de... Facção normal com cidade, ela não tem aquele privilégio de ficar fazendo um monte de exército do nada, né? Cara, meu inimigo vazou, impressão minha. Acho que ele vazou mesmo, né? O cara tava aqui enchendo o saco e ele simplesmente foi embora. Isso é muito estranho, cara. Eu não tô acostumado com isso, não. Eu vou até voltar pra cá pra recrutar um exército melhor, porque eu pensei que ele fosse estar aqui. Estranho. Vamos lá. Olha. Polímadas. Polidamas. Esse cara aqui é aliado nosso. Vamos botar ele pra atacar o Lycomides aqui. E vamos trazer esses caras aqui pra cima. Acho que eu consigo trazer esses pra cá. Enquanto esse daqui nível... Isso aqui vai se recuperando. Deixa eu ver os rituais, Trássios. Eu definitivamente preciso do sacrifício de Jebeleizes. É a coisa mais importante no momento. Vamos pegar uma prece aqui com Poseidon ou com Zeus. Eu não tenho nem ouro pra isso. Caramba, doido. Eu tô meio quebrado. Eu tô um pouquinho quebrado de ouro. Mas acho que eu consigo ganhar. Vamos lá. Olha isso. Eles cercaram a gente com... Olha. Derrota corajosa. Eu duvido que isso é uma derrota corajosa. Eu duvido. A gente consegue ganhar isso aqui. Vamos salvar. O reforço do cara é um general. É... Euruptolomeno. Vamos matar esse cara. Vamos lá. E vamos lá. Eu tenho que me preparar aqui pra charjar uns caras. De surpresa, né? Eu tenho que tentar pegar uns caras de surpresa. Acho que eu vou usar essa floresta como cobertura aqui. Usar essa floresta como uma espécie de cover aqui. Pra encobrir as minhas unidades aqui. Olha só os cavalos vindo ali. Ó os cavalinhos. Os centauros. Centauros caçadores. E tem centauros aqui também, ó. Centauros combatentes. Centauros caçadores. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Não... I don't know what to do, man. Ahn... Eu acho que eu vou vir pra cá, pra trás. Deixa eu ver. O exército tá vindo pra cima ali. Mas eles não são tão problemáticos. O maior problema aqui é ser flanqueado por esses centauros aqui, cara. Vamos meter flechada neles aqui. Eles não vão tancar as flechadas aqui agora na frente. Olha aqui! Tá tomando charge aqui, trouxa. Vamos pra cá. Esses centauros estão todos morrendo aqui. Eu vou entrar no mato aqui, cara. Entra no mato aqui com o meu exército aqui. Venham. Venham me enfrentar, trouxas. Venham me enfrentar no mato. Beleza. Um centauro já morreu aqui. Esses caras vão morrer no mato um a um. Eles vão ter que entrar aqui dentro do mato aqui. Vai morrer um a um tentando me pegar aqui. Vamos vir pra cá. Já vamos vir pra cá pra flanquear aqui. Aqui vai morrer todo mundo. Não tem como. Vamos vir aqui. Luta aqui. Aqui esses centauros não vão aguentar. Ahn, deixa eu ver aqui. Vem pra cá. Os machadeiros eu vou mandar aqui. Por que esses arqueiros estão vindo pra cima, cara? Por que esses caras estão vindo pra cima? Por que tem... Ahn, que merda. Sempre acontece esses negócios zoado. Sempre acontece umas merdas assim, cara. Os caras indo pra cima, velho. Vamos pra cá. É a melhor coisa que a gente faz aqui. Vamos pegar esses malucos aqui. Vem pra cá. Dá a volta. Vem aqui, charge aqui no meio. Tem que ajudar onde tá morrendo, né? Os caras estão perdendo o coração. Tem que ajudar onde tá morrendo gente aqui. Não pode chargear aleatório. Esses caras aqui não tão atirando onde deve. Vamos vir aqui. Meu general tá vivo ainda, eu acho, né? Tá vivo ainda. Pronto, chargei aqui pelas costas os caras aqui. Nossos guerreiros vazaram. Aí é foda, né? Aí tá de brincadeira, né? Mas a gente tá ganhando ainda, não tem problema. Eu poderia tentar acertá-la pelos lados aqui, mas vai dar errado. Eu acho que dá pra fazer um estrago aqui se a gente vier... Ô, maluco, anda pra cá. Aí, esses caras aqui ganharam aqui. Ataca aqui do lado. Nossos arqueiros precisam recuar. Esses caras não estão atirando por algum motivo bizarro. Aqui a gente tá perdendo porque os malucos recuaram. Fazer o quê? Charge aqui. Aqui a gente consegue ganhar. Charjando pelas costas aqui esse bolo de gente aqui. Mesmo eles ganhando bônus de investida e o cacete que eles ganharem aqui, eles vão perder. Espreitar... Não sei se é uma boa ideia. A gente tá segurando os caras aqui por bastante tempo aqui com espreitar. Meu... Muito boldoqueiro atirando. Ah, beleza. Os caras começaram a entrar em Berserk. Agora já era. Agora... Ah, tá fugindo o inimigo aqui, cara. Tamo fazendo os inimigos fugirem aqui. Eles tão tudo morrendo no processo. Eles entram em Berserk e fogem. Meu general morreu. Droga. Ah, merda. Eu acho que não tem problema em perder uma unidade. Perder uma ou outra unidade aqui, sinceramente. Perdi uma unidade. Deixa eu ver. Dá pra charjar aqui esses merdas aqui. Dá pra charjar aqui. Dá pra... Dá pra... Vamos pegar esses caras aqui e segurar eles. Acho que dá pra segurar esses caras aqui. A gente vai... A gente vai perder essa batalha, mas a gente deu um estrago nos malucos aqui. Maldito, hein? Meu irmão, tu tá lutando. Você tá lutando. Porra, o cara não para de lutar aqui. Os nossos... Nossos caras, nossos Berserk, tão ganhando aqui. Mais ou menos. Droga, botaram a gente pra correr. Ah, perdemos. Foi uma boa batalha. Embora esteja todo mundo em Berserk aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Tá todo mundo em Berserk lutando pela vida aqui. A gente estragou o exército deles. E esse é um exército de hoste. Não é um exército profissional. A gente deu um trabalho pra esse maluco aqui. Depois eu vou fazer mais um exército de hoste e ele vai se ferrar. Os meus exércitos de hoste vêm full HP. Otário. Vai, maluco. Não tá conseguindo matar a gente, não? Vamos avançar aqui. Foi uma boa batalha. A gente só perdeu porque tem essa droga desse... Por que que os exércitos de hoste, eles não ficam fortes, né? Tudo bem, são exércitos grandes e bons, mas... Como assim tão fracos, né? Aê! Bom, derrota corajosa. Os caras tomaram uma surra e é isso. Olha só, atacaram a gente de novo. Não tem o que fazer. Derrota incontestável agora. Será que tem como lutar contra esses caras aqui ou é impossível? Incontestável? O equilíbrio de poder tá mais pro lado deles, com certeza, né? Não tem como lutar contra esses caras, não. Vamos só auto-resolver aqui. Não vou nem perder meu tempo. Esse exército não vai sobreviver. Tem muito fundeiro lá que vai matar a gente. Ou será que tem como ganhar essa batalha? Deixa eu ver o mapa. Se o mapa for... Vamos lutar pra causar o máximo de dano possível no inimigo. E vamos lá. Se eu conseguir fazer o inimigo passar por esse vale da morte aqui... Pra lutar comigo... Eu acho que eu consigo segurar ele e ganhar. Não sei. Vamos ver. Provavelmente eu vou perder isso aqui feio. Mas eu preciso tentar causar o máximo de mortes. Preciso matar muita gente do outro lado pra valer a pena. Vamos lá. Vamos lá. Começou. Eles têm um range maior do que o nosso. Aí é foda, cara. Por eles terem um range absurdo... Dos bodoqueiros... Vou ter que correr pra cá. Corre pra cá. Corre pra cá. Pronto. Os arqueiros estão matando os cavalos deles ali. Corre pra cá todo mundo. Corre pra cá pra colina todo mundo. Corre pra cá todo mundo. Beleza. O cavalo tá tudo morto já. Hum, esses centauros aqui vão tudo morrer. Vamos matar aqui. Vamos charjar esses malucos aqui. Charjar os caras é o que há aqui. Vamos lá. Vem pra cá. Eu acho que eu consigo atacar esses malucos aqui. Vamos lá. Vamos matar aqueles centauros caçadores ali. A gente vai perder, com certeza. Mas tá valendo a pena a briga aqui. Vamos lá. Vamos flanquear aqui. Rapaz, tá valendo a pena fazer um estrago nos caras aqui. Vamos atirar ali. Vamos jogar lança aqui. Mata a maioria aqui. Charge esses malucos aqui. Esses lanceiros fracos aqui. Mata logo. Mano, só tem sete lutando. Isso é... Isso é... Isso é bizarro, não é? Aê! Charge aqui agora. Tamo ganhando de todos os arqueiros inimigos ali a briga. Os caras não aguentam. Vamos matar a maioria ali com os nossos. O vale da morte, galera. Beleza, botão pra correr. Vira todo mundo aqui pra gente lutar aqui. É o jeito, cara. É o jeito. Atira aqui. Atira aqui até acabar. Acabou. Olha, foi custoso pra ele. Não foi bom pra esse cara aqui. A gente acabou com... Com metade do exército do cara nessa brincadeira que ele veio atrás da gente. Derrota incontestável, mas valeu a pena. Aê, trouxa. Ah, já era nosso exército. Mas o deles tá bem ferrado também. Ahn... E esse cara aqui? Que que é isso, maluco? Tu acha que tu pode exigir de mim isso aqui? Que eu vou aceitar? Eu vou aceitar. Ahn... Olha isso. Bastante comida por... Eu vou aceitar também. Não, eu vou acabar com... Rapaz, seria bom eu aceitar, né? Comida é importante. Vamos aceitar. Exército da host disponível, né? A gente perdeu um, mas tá disponível o outro. O inimigo tentou lutar com a gente aqui, se ferrou. Será que eu consigo lutar com esse cara aqui com a ajuda da minha guarnição aqui? Será que eu posso usar o exército do Rizzo aqui? Vamos acabar com esse inimigo aqui agora. Vamos acabar com esse inimigo aqui agora. Vamos catar resto aqui, galera. Pronto, ó. Ah, mano, vai matar uma unidade minha, cara? Tá de palhaçada comigo, né? Ah... Ah... Vamos lá. Ah... Vamos mover nosso exército pra cá. Cala a boca. Vamos mover o grifo. Ahn... Rizzo. Vamos vir pra cá com o general. O Rizzo tem o bônus de andar em árvore. Parece que ele não tem. A carruagem dele não anda... Em árvore. Igual a carruagem do inimigo ali. Parece que ele não tem esse bônus. E parece que o meu personagem bugou. Pra sempre eu tô com um buff de caçada selvagem. E tá todo mundo começando cansado, mesmo eu estando na instância de correr normal. Eu nunca vou entender esse jogo. Mas... Fazer o quê, né? Deu até uma travadinha aqui pra me humilhar. E vamos lá. Vamos mover o grifo pra cá. Deu outra travada. Porque esse jogo é desses, né? Ahn... Vamos vir pra cá pra frente. Vamos vir pra cá pro lado com os cavalitos aqui. Deu outra travada. Quando eu selecionei a skill, vamos tacar vento aqui. Pronto. Vamos bater aqui com o grifo. O grifo pousou no lugar errado, é impressão minha. O grifo pousou no lugar errado. Tá de sacanagem, o grifo. Ahn... Vamos lá com o general, com o Rizo. Com a carruagem dele aqui. Vamos lá. O grifo consegue causar um belo de um estrago aqui. Seu merda! Olha esse cara aqui! Caramba! O que você tá fazendo, velho? O cara indo embora pro outro lado ali. Eu miro pra frente e o cara dá a volta. Esse caminho que o jogo faz, esse path todo bugado. É muito estranho, cara. O cara indo pro outro lado, velho. Vamos lá, carruagem. Pode ficar parado não, carruagem. Aê, pronto. Nossa, carruagem leve é uma desgraça, né? Vamos lá. Pronto. Boa, matamos o herói inimigo com o grifo. Caralho, grifo. Beleza, o que importa é o exército não perder vida. Pra gente poder matar os caras. Perfeito. Ganhamos aqui. Dá o debuff ali no inimigo. Ganhamos, GG. Incontestável. Pronto. Agora sim. Reposição pro grifo, eu não tô nem aí, mano. Eu vou pegar... Eu vou pegar pra mim. Recebeu. É pouco, mas é bom. Olha lá, ganhamos uma bota. Isso bufa a infantaria leve. Pronto. Conseguimos. Dá pra matar esse cara aqui com o meu generalzinho? Um duelo de heróis aqui? Será que dá pra fazer isso? Olha isso. Isso não é possível. Vitória acirrada. Vamos lá. Um duelo de... Um duelo de heróis. O cara começa cansado, mas dá pra ganhar dele. Vamos lá. Saiu pedindo arrego, seu merda. Caramba. Bom, galera. Acho que eu vou encerrar por aqui. Eu tentei o máximo possível defender meu território aqui. E eu acho que nós conseguimos. Nós colonizamos a região. Protegemos dos macedônicos aqui. E ainda demos uma surra nos nossos inimigos aqui embaixo com uns saques no território deles. Acabamos com os malucos aqui. E ainda tô vindo aqui brincar mais aqui. Obrigado por terem assistido. E... Peraí. Alguém colonizou aqui? Caramba. O Heitor colonizou aqui. Perfeito. Perfeito. Meus aliados estão tudo ajudando aqui no processo de destruição do inimigo. Obrigado por terem assistido. E... Fui!